Oi, oi lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim! Tá começando mais um vídeo pra este canal e nesse vídeo vou gravar minha rotina desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, né? Novamente. Agora são seis e pouquinho da manhã, já levantei o João, já acordei ele pra organizar ele pra ir pra escola. Gente, acredita que ontem ele foi dormir seis horas da tarde, dormiu até hoje e ainda tá com sono. O João gosta muito de dormir, gente. Mas durante a semana a rotina é essa. Eu vou gravar pra vocês a minha rotina durante a semana. É claro, né, que tem coisinhas que eu faço de diferente, mas durante a semana a nossa rotina é essa, tá bom? Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal. Tem vídeo de assim já não, glória a Deus. Deixa o seu like, o seu comentário que ajuda muito. E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. A mochila do João já tá organizada. E ele tá aqui, gente, assistindo o último desenho. Ele tá bravo, né? Porque ter que acordar, tá muito bravo. E aí, tá assistindo o último desenho, vou pôr o tênis nele agora pra gente poder ir pra escola, né? E é sobre isso, gente, tá? Vou ir lá levar o Joãozinho. E bora pra mais um vídeo comigo. Quando chegar de lá eu volto a gravar pra vocês. Porque, ó, tem louça na pia, louça da janta, gente. Tem dias que a gente fica tão cansado que não dá, meus amores, não dá. Apenas jantei e dormi porque eu estava, olha, cansadérrima. Amigas, acabei de chegar lá da escola do João. Hoje foi luta misturada com batalha, viu? Pra poder levar ele. Porque mesmo ele dormindo seis horas da tarde. Ontem ele foi dormir seis horas da tarde. Era umas seis e meia. E acordou só hoje. Só acordou uma vez pra poder... Que ele mamou madeira, não é só pra dormir. E aí acordou só uma vez pra poder mamar a mamadeira, né? E agora acordou seis e pouca da manhã com a crise. Que não queria ir, que queria ficar em casa assistindo. Que não queria ir pra escola, que não queria ir. Gente, foi ir pra escola chorando. Foi até lá chorando. E foi luta misturada com batalha, viu, gente? Misericórdia. Ainda bem que amanhã é final de semana. Amanhã já é sábado, né? Então ele vai ficar em casa sábado, domingo. E já dá uma descansada. Já dá uma amenizada. Porque aí também a semana inteira pra escola... Se pra gente que é adulto a gente cansa de acordar, cansa... Imagina eles que são crianças. Por mais que durma um horário adequado, mesmo assim... Aquela rotina é cansativa pras crianças também. Mas enfim, vou falar com meu papai agora, né? E já já eu volto aqui pra gente poder fazer algumas coisinhas de casa. Amigas e amigos. Dá oi, João. Porque o João na escola agora... Mostra o seu ovo. Porque não, ele tá chateado hoje. Foi pra escola chorando, saiu de lá chorando porque ele queria o brinquedo do amigo. Agora eu tenho que comprar um Batman pra ele, gente. E é isso, meus amores. Mais cedo eu não gravei pra vocês. Porque eu tive que ir resolver algumas coisas. Depois que eu falei com vocês a última vez que eu tive que resolver algumas coisas. Então eu não consegui nem falar. Aí tô chegando em casa agora. Fazer almoço. Papai. E bora pra mais uma rotina, né, gente? Ó, amigas. Meu esposo trouxe a mistura da semana. Aqueles que aquela mistura lá, gente, durou desde o dia 20 até ontem. Durou muito tempo. Mais de 15 dias. Não, 15. Ah, uns 12 dias durou, gente. Aquela mistura durou muito tempo. E hoje ele comprou mais pra poder repor, né, nos potinhos. E eu vou repor junto com vocês novamente. Super fácil, rápido e simples, gente, aqueles potinhos. Tá? Aqui tem filé de frango, que é o que a gente mais come aqui em casa. É o filé de frango. Então ele comprou uns 2kg. Aqui tem bife. Acho que é contra filé. Tem linguiça. Ó. Deve ter uns 2kg aqui também de linguiça. Linguiça preta. E peixe. Pera aí. Peixe. Tá vendo? Aí eu vou ajeitar e já colocar o almoço no fogo também. E aí como já tem arroz e feijão pronto, que foi da janta. Né? Vamos comer esse mesmo. Só vou fazer mesmo uma mistura. Acho que eu vou fazer peixe. E... E uma saladinha também. Isso, ó. Agora eu vou organizar essas misturas junto com vocês. Amigas, ó. Aí eu uso esses potinhos aqui, gente. Que eu comprei faz muito tempo. Eles são potinhos reutilizáveis. E você encontra em casa de... De embalagem, sabe? Onde vende coisa pra festa, as coisas. Aí você encontra lá. De embalagem, sabe? Música 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 Pronto, amigas, mistura toda ajeitadinha nos potinhos e isso daqui é muito bom, gente, porque além do rendimento, tem a organização, né? Música 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 Música